Olá, sou eu, Dr. Teo de Viver Quiroprática e estamos aqui mais uma vez com mais uma série de vídeos. Esta série de vídeos é sobre as perguntas frequentes, ou como dizemos em inglês, os facts. Temos recebido imensas perguntas no consultório sobre aquilo que nós fazemos, os porquês atrás daquilo que nós fazemos e também, claro, como a profissão a quiroprática é relativamente desconhecida, vamos com esta série de vídeos tentar esclarecer as dúvidas e, se calhar, até dar à luz a outras novas ideias. E, então, espero que vocês gostem, fiquem atentos às próximas semanas para mais vídeos. Mais uma vez, sou eu, Dr. Teo de Viver Quiroprática e até a próxima! Tchau, tchau!